Roger Machado irá deparar com uma figura bastante familiar ao deixar o vestiário dos visitantes da Arena do Grêmio e percorrer o trajeto até o banco de reservas, a imagem dele próprio eternizado em um dos murais de ídolos gremistas cravejados nas paredes do túnel de acesso ao gramado. Mas pouco será usual ao ex-lateral multicampeão pelo tricolor nos anos 90 ao retornar ao estádio, nesta quarta-feira, para reencontrar o clube pela primeira vez desde sua saída do clube, em meados de 2016. O treinador volta à Arena para comandar o Palmeiras contra sua ex-equipe a partir das 21h45. Em um dos duelos mais esperados do Brasileirão pela décima rodada. A beira do campo, revisitará seu passado no clube que o projetou tanto como atleta quanto como técnico para o futebol brasileiro. E verá de perto um Grêmio histórico, dono de um futebol vistoso e de quatro títulos erguidos em menos de dois anos sob o pulso firme de Renato Portaluppi. Mas que tem o embrião de seu padrão tático forjado na passagem de Roger, entre 2015 e 2016. O Roger conhece a casa. Ele fez um ótimo trabalho, mas as conquistas são do Renato e do grupo de jogadores. Ele deixou um legado, uma base. E o Renato deu todo o conteúdo que faltava para essa base. Romildo Bouzan, presidente do Grêmio, o hoje comandante palmeirense, aliás, já trabalhou como auxiliar de Renato em 2013 quando deixou a função paramilitar na carreira pessoal pelo interior gaúcho. Nos primeiros passos como técnico, Roger treinou juventude, em 2014, em Novo Hamburgo, no Gauchão de 2015. A campanha no estadual e o cartaz de ídolo serviram como chamariz para substituir Luiz Felipe Escolari, um de seus grandes mentores, no Grêmio. Em maio de 2015, o tricolor demitiu Felipão após o vice no Campeonato Gaúcho e um início temerário no Brasileirão. O clube deliberou sobrenomes como Cristóvão Borges e Doriva antes de decidir pela contratação de Roger. De imediato, o técnico apresentou uma metodologia moderna para conduzir o dia a dia de trabalhos. E pouco a pouco, mudou o jeito de a equipe jogar com um futebol jogado pelo chão, com valorização da posse de bola e padrão tático no 4, 2, 3, 1 com Luan como falso 9. Roger cumprimenta Luan e Jeromel, dois dos pilares do Grêmio de Renato, foto, Lucas Webel, Grêmio. A primeira temporada encerrou com resultados emblemáticos, em um período de vagas magras, o Grêmio aplicou. Uma histórica goleada por 5 a 0 sobre o maior rival, Inter e deu show de futebol em sequência, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-Mis Gerais, no Mineirão. O 2015 Grêmio encerrou o esperançoso com a vaga na Libertadores assegurada para um 2016 repleto de frustrações para Roger Machado. O técnico amagou três eliminações no primeiro semestre, queda na semifinal do Gauchão para o Juventude, na fase de grupos da primeira liga e nas oitavas de final da Libertadores, com duas derrotas doloridas para o Rosário Central. O início oscilante no Brasileirão com a equipe vazada recorrentemente na bola aérea defensiva e goleada sofrida por 4 a 0 para o Coritiba o fizeram balançar até o estopim. Roger pediu demissão após levar 3 a 0 para a Ponte Preta e deixou o Grêmio após 93 jogos, com 48 vitórias, 21 empates e 24 derrotas, aproveitamento de 59%. Romildo Bozan se apegou à mística de Renato Portalupe para reerguer o Grêmio com êxito imediato. O eterno camisa 7 se aproveitou do padrão tático deixado por seu antecessor com a manutenção do 4, 2, 3, 1 e de Luan como falso 9 e fez ajustes pontuais e valiosos. Ramiro passou a atuar como extrema pela direita, o técnico estancou a sina com a bola aérea e tornou o tricolor mais combativo e efetivo. A glória veio com o Penta da Copa do Brasil, em 2016. Era apenas o primeiro título de uma verdadeira dinastia de conquista sob o comando de Renato. O Grêmio ergueu o tri da Libertadores em 2017 e deu sequência à sua era dourada com o Vida Recopa e o Gauchão, conquistado após oito anos, já nesta temporada, como os gremistas não cansam de recordar. Roger Machado está eternizado em um painel na Arena, foto, eduardo-moura-globoesporte.com. De lá para cá, a equipe mantém a valorização da posse de bola em sua essência, com muitos dos atletas dos tempos de Roger, mas com mudanças e caras novas. Caso de Arthur, renegado pelo antigo estrenador, e hoje titular incontestável, já negociado com o Barcelona e no radar de Tite. O Grêmio também passou a atuar com um centroavante de ofício em seu ataque, diferente do que acontecia nos idos de 2015 e 2016, quando Bobo era a opção recorrente para o segundo tempo. Temos grande admiração por tudo que o Roger fez, ficamos felizes por ele, conquistando o espaço. A gente teve troca de experiências de todos os jogadores que trabalharam com ele. Sabe a maneira que o Roger trabalha, mas as coisas vão mudando, ele vai se aperfeiçoando, e a nossa maneira, também. O que era lá atrás, já muda, afirma Bressan. Roger ameniza a pressão com vitória após o pedido de demissão no Grêmio. Roger teve uma passagem apagada pelo Atlético Minas Gerais e recusou até um convite do Flamengo na metade do ano passado, antes de assumir o Palmeiras em 2018 com a missão de transformar em títulos o alto investimento da diretoria no elenco. O início, de fato, foi promissor, com seis vitórias seguidas e oito jogos de invencibilidade. Mas o vice-campeonato do Paulistão com derrota nos pênaltis para o rival Corinthians desencadeou cobranças da torcida com um ambiente de pressão que minou o dia a dia do técnico no clube. E mesmo com resultados expressivo como a vaga nas oitavas da Libertadores, conquistada com a melhor campanha da fase de grupos numa chave que tinha o Boca Juniors como grande rival. O aproveitamento apenas regular na arrancada do Brasileirão manteve a incerteza da torcida sobre o trabalho do treinador. Mas o triunfo com atuação convincente sobre um São Paulo até então invicto no Nacional, no último sábado, abre o caminho para mais tranquilidade. Que pode ser encaminhada de vez com mais uma vitória nesta quarta-feira, estou imaginando um grande jogo. Se tiverem cinco, seis jogos no mesmo horário, todo mundo vai querer ver esse jogo por tudo que tem de qualidade pelo momento. Agora, conseguimos a vitória no Clássico, e eles na Bahia, os dois times chegam motivados. O Grêmio conhece o estilo do Roger, e o Roger conhece o esquema do Grêmio. Ele teve parte nessa construção, espero que seja bonito dentro de campo. Tenho muita expectativa para esse jogo, afirma o meia-palmeirense Moisés. Roger convive com pressão no Palmeiras, mesmo após melhor campanha na fase de grupos da Libertadores Foto, César Greco, AG. Palmeiras, maior que maior que Grêmio X Palmeiras décima rodada do Brasileirão.